Somente Deus pode resolver a sua vida Mesmo que a batalha esteja perdida Mesmo que não exista saída Somente Deus pode resolver esse problema Acabar de vez com esse dilema A essa dor tremenda por mim Somente Deus, meus amados, queridos do Senhor Jesus A paz do Senhor, bom dia! Deus abençoe a sua vida, a pastora Jossanete, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, pastor, bom dia, povo de Deus Bom dia, família Pão da Vida Amados queridos, hoje é dia 13 de outubro, quarta-feira E quarta-feira é quarta profética, né? É sim! Hoje à noite, às 7 horas da noite, no Templo Sede da Assembleia de Deus Pão da Vida Aqui em Mossoró, aí do bairro 12 Anos, ao lado da Agência dos Correios Tem quarta-feira profética para a sua vida Já começa às 5 da manhã, pastor É, hoje, é verdade, é verdade Está terminando agora o culto da manhã O culto de matutino com a missionária Andréa Roberto Que é segunda, quarta e sexta, né? Isso! E todos os dias, de segunda a sexta Tem o Pocinho de Jacó, que está uma bênção, meio-dia O título de hoje é O que você deve receber? É uma pergunta O que você deve receber? E o que não receber? É esse o título da mensagem que nós vamos trazer hoje Para o seu coração O que não receber é o que não é de Deus Nós vamos trazer uma mensagem para você, amado irmão, amada irmã Porque nós temos hoje muitas coisas em nossas vidas Que nós não podemos receber E nós vamos falar sobre as recompensas de Deus O quanto Deus tem sido maravilhoso em nossas vidas Vamos dar início à mensagem desta manhã Com a oração da manhã para o dia de hoje, para a sua vida A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus Ela nos fala de recompensas tremendas da parte de Deus Para cada um de nós E essas recompensas Elas são adquiridas através da nossa obediência E nós vivemos num mundo onde as pessoas mistificam muito as coisas Onde todo mundo quer ser cheio de mistério De muitas coisas E muitas pessoas ficam recebendo tudo o que escutam E acabam ficando com as mãos cheias Com a mente cheia E são prejudicadas por isso Porque tudo aquilo que nós recebemos Nós temos que saber de onde provém Quem foi que mandou Você recebe uma encomenda na sua casa Trazida pelos correios ou por uma transportadora A primeira coisa que você faz é olhar no remetente Quem foi que me remeteu isso aqui Porque você quer saber o que é que você está recebendo Você faz um pedido de um livro De um produto qualquer Quando você recebe aquela encomenda Você olha quem mandou Quem é o remetente Pelo remetente você sabe o que foi que chegou Não é verdade? Então quando as coisas chegam à nossa vida Nós temos que saber quem mandou Especialmente no mundo espiritual Porque a palavra de Deus vai nos dizer Que a nossa luta não é contra a carne Nem contra o sangue Mas contra as potestades Contra os principados Contra a ação do maligno em nossas vidas Nós temos que saber quem é que está mandando Nessa mensagem dessa manhã Eu quero dizer para você Meu amado irmão, minha querida irmã Para você ficar vigilante Com os olhos bem abertos Com relação a isso Para que você não venha chorar depois Não venha se lamentar depois Mas por que que eu acreditei nisso? Por que que eu dei crédito a isso? Por que que eu deixei meus ouvidos ouvirem isso? E deixei descer ao meu coração Isso que não vem de Deus O nosso Deus A palavra diz que ele é galardoador Galardoador é aquele recompensador Galardão É como se fosse um prêmio É como se você tivesse cumprido bem uma missão E recebeu uma premiação por aquilo ali Um funcionário, por exemplo Que trabalha numa empresa Que tem como prática presentear os seus funcionários Aquele funcionário que mais se destacou durante o mês No final do mês Ele recebe um prêmio E isso é o que Deus faz O nosso Deus Ele é um Deus de recompensas A palavra do Senhor diz Que aquele que não nega Jesus Também não será negado perante Deus Deus recompensa cada pessoa De acordo com o que faz Ele é sempre justo Não ignora nenhuma boa ação que venhamos a fazer Mesmo quando mais Ninguém vê o que estamos fazendo Mas Deus vê todas as coisas Está vendo e vai nos recompensar por isso A verdadeira recompensa Não depende do reconhecimento de outras pessoas Quando fazemos uma coisa boa Em segredo Deus está vendo E Ele vai nos retribuir Deus vai nos recompensar Por isso devemos fazer o que é bom em todo o tempo Devemos fazer aquilo que agrada a Deus Porque Deus terá prazer em fazer aquilo que nos agrada Veja o Salmo 58 No versículo 11 Os homens comentaram Que Deus é um Deus justo E que faz justiça na terra Todo mundo reconhece A justiça de Deus Olha o que diz Colossenses capítulo 3 Versículo 23 e 24 Tudo o que fizerem faça de todo o coração Como para o Senhor e não para os homens Sabendo que receberão do Senhor A recompensa da herança E é a Cristo o Senhor Que vocês estão servindo Veja que a palavra de Deus está dizendo Tudo o que fizerem Nós temos que admitir irmãos Porque Deus ama a sinceridade De que muitas vezes em nossas vidas Nós queremos fazer algo somente para as pessoas Que podem dar algo em troca Não, eu vou ajudar fulano Porque quando eu precisar Ele também me ajuda Eu vou ajudar essa irmã Porque quando eu precisar Certamente ela também me ajudará A gente costuma fazer as coisas pensando nisso Mas não é isso que Deus tem pra nós Deus Ele tem poder Ele governa o universo E ele tem galardão Para nos dar Livro do profeta Isaías Capítulo 40 Versículo 10 O soberano O Senhor Vem com poder Com o seu braço forte Ele governa A sua recompensa Com ele está O seu galardão O acompanha Está vendo? Aleluia A recompensa de Deus Está com Deus Quais são os critérios Para Deus Abençoar os seus filhos? Aleluia São critérios De que nós Temos que merecer Por obediência Deus ama os filhos E as filhas Obediente Deus tem palavra De fé De esperança De vitória Para nossas vidas E uma das coisas E uma das coisas Que mais agrada O nosso Deus É fé A fé Ela vai agradar A Deus Porque mostra Que nós acreditamos No seu poder E em tudo aquilo Que ele pode fazer Por nós Olha o que diz Hebreus capítulo 11 Versículo 6 Sem fé É impossível Agradar a Deus Pois quem dele Se aproxima Precisa crer Que ele existe E que recompensa Aqueles que o buscam Está vendo? Aleluia Se você busca a Deus Deus tem prazer Em te encontrar Aleluia Buscar-me eis E me achareis Quando me buscares De todo o teu coração Aleluia Veja aqui a recompensa De Deus No Salmo 19 Do versículo 9 Ao versículo 11 O temor do Senhor É puro E dura para sempre As ordenanças Do Senhor São verdadeiras São todas elas justas São mais desejáveis Do que ouro Do que muito ouro puro São mais doces Do que o mel Do que as gotas Do favo Por elas o teu servo É advertido A grande recompensa Em obedecê-los Grande recompensa De Deus Para os que obedecem A Deus Aqueles que obedecem A Deus São recompensados É isso que está dizendo A palavra de Deus Então a obediência Do crente Do homem e da mulher crente Vai trazer A recompensa De Deus Deus ele ama Aqueles que obedecem A ele Porque quando você Obedece a Deus Você está fora do pecado Quando você obedece A Deus Você está cheio Da glória de Deus Quando você Obedece a Deus Você está longe Das coisas ruins Desta vida Veja o que diz Isaías 62 O Senhor O Senhor proclamou Aos confins da terra Digam a cidade De Sião Veja O seu salvador Vem Veja Ele traz A sua recompensa E o seu galardão O acompanha Glória a Deus Essa palavra É uma palavra Para o seu coração Nós vamos orar agora E vamos orar Pedindo a Deus Que dê a cada um de nós A sabedoria Para não recebermos Aquilo que não vem de Deus Adão E Eva Foram expulsos do paraíso Porque receberam O que não era do Senhor Ouviram a voz Do diabo Através da serpente E acreditaram nele Nós temos que acreditar No que vem de Deus Verdadeiramente de Deus Para não cairmos Na tentação De fazermos aquilo Que não agrada ao Senhor Quando fazemos O que agrada a Deus Deus fará aquilo Que nos agrada Então nós vamos orar Pedindo a Deus Descernimento Pedindo a Deus Que nos dê Acima de tudo Descernimento De espírito Santo Deus Eterno e poderoso Pai A sabedoria é tua Deus Não é a sabedoria Do mundo Dos livros Escritos pelos homens Nós estamos pedindo Pai querido Deus amado A sabedoria Que vem através Da sua santa palavra Deus a sabedoria Que vem através Do seu santo espírito Derrama Pai querido Sobre cada um Dos teus filhos Que estão assistindo Esta mensagem E comigo Fazendo esta oração Derrama Deus a sabedoria Do alto Nos dá Senhor O Espírito Santo Para que possamos Discernir Aquilo que vem De ti E o que não vem Para que tenhamos Deus a destreza De dispensar De deixar passar De afastar De nossas vidas Tudo aquilo Que está fora Da tua vontade Pai Nos ensina A rejeitar O pecado As insinuações Maldosas As fofocas As contendas Deus nos ensina Pai A orarmos Somente Pela luz Do teu santo espírito Porque a tua palavra É lâmpada Para os nossos pés E luz E luz Para os nossos caminhos Nos ensina A receber O que vem De ti Deus O que vem Do alto A tua palavra Diz que os nossos olhos Tem que estar Fitos no alto Nós temos que olhar Para o alto Porque é do alto Que virá Jesus Cristo Buscar a sua igreja Senhor Nesta manhã Desta quarta-feira Nós estamos pedindo A luz Do teu santo espírito Renova Deus A nossa fé A nossa esperança Nos dá Sabedoria E entendimento Que possamos ser Sensíveis Para ouvir A tua voz Sensíveis Para saber O que vem de ti E o que não vem Pai Existem irmãos E irmãs Que estão com decisões Para serem tomadas E nós pedimos Pai agora A luz Da tua palavra A luz Do teu santo espírito Para estas vidas Pai Que estão nos ouvindo agora E que tem decisões A tomar Que o Senhor Possa iluminar E que essas decisões Sejam tomadas De acordo com a tua Soberana palavra É Deus Nós queremos seguir Aquilo que o Senhor Quer para nós Queremos fazer Pai querido Deus amado A tua santa vontade Paisinho querido Deus amado Ilumina-nos Com teu santo espírito Guarda-nos Debaixo Da tua santa E maravilhosa presença Paisinho Eu quero pedir Sua benção Eu quero pedir A sua recompensa Para cada irmão Que está compartilhando Esta oração Esta mensagem Todas as manhãs Deus Para cada irmão Que tem arranjado Novos inscritos Para o canal Eu quero pedir A tua benção Pai Abençoa-nos Abençoa-os Por estar fazendo isso Está divulgando Este canal Está Senhor Compartilhando Esta mensagem Recompensa Teus filhos Pois tu és Deus de recompensa Recompensa Tuas filhas Enchendo eles Pai Da tua presença E dando a eles O que eles pedem Abençoa Paisinho Os nossos Dizimistas Nossos ofertantes Os teus filhos E filhas Que tem propósitos Com a casa do pai Votos com a casa do pai Aqueles que estão Orando e dizendo Deus me ajuda Abra uma porta De emprego Melhora a minha empresa Melhora o meu ganho Para que eu possa Também ajudar Esta obra Abre Deus As portas E os abençoa No santo E poderoso nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Nós pedimos E agradecemos Em nome De Jesus Amém 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 Jesus Amados queridos de Deus Deus abençoe a todos vocês A gente se encontra Daqui a pouco Depois da missionária Aparecida Borges E o programa Jesus Eu e elas Nós vamos estar Com o culto do lar Eu e a pastora Anja Depois tem Porcinho de Jacó E a noite Quarta profética No tempo Sede da Pão da Vida Com transmissão Por este canal Vai Leve mais um Leve mais um Em nome de Jesus Deus abençoe Fica na paz Beijos no coração de todos Deus abençoe Em nome de Jesus Fiquem na paz Do Senhor Tempo de amar No Espírito Santo No Espírito Santo Teufru